Vai ter um almoço especial de família e você ficou responsável pela sobremesa? Já pensou em um sonho de valsa gigante? Faça essa receita que todo mundo vai amar! Vem comigo que não quer receitas eu te ensino! E pra essa receitinha nós vamos precisar de 400ml de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, e agora vamos misturar bem até que esse amido esteja bem solvido. Vamos adicionar 1 caixinha de 395g de leite condensado, 1 caixinha de 200g de creme de leite, vamos adicionar 2 gemas peneiradas, é bom peneirar a gema pra não correr o risco de ficar algum resquício de sabor de ovo, isso que fica na peneira é justamente a pele, o que dá aquele gostinho de ovo na receita. Agora vamos misturar bem até essa gema incorporar nos outros ingredientes. Agora vamos adicionar 10 paçoquinhas. Gente, essa receitinha ela é bastante paçoquinha mesmo, porque é pra virar um creme de amendoim, do mesmo jeito que é o recheio do sonho de valsa. E agora é só mexer bem. E vamos adicionar 1 colherzinha de chá de essência de baunilha. Agora vamos levar em fogo médio até que esse creme de amendoim fique bem firminho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que você está adorando essa sobremesa. Então que tal você clicar no botão aqui embaixo e compartilhar com os seus amigos? Aposto que todo mundo vai adorar essa receita. Esse é o ponto do creme de amendoim. Ele fica mais consistente, um creme mais grossinho, desse jeito. Para o creme de chocolate, vamos precisar de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos conhecer nossos seguidores melhor. Agora vamos adicionar 2 colheres de sopa de amido de milho. E agora vamos misturar bem para dissolver esse amido de milho. E se você tiver alguma dúvida dessa receita, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar responder você. Agora vamos adicionar 400 ml de leite, 2 gemas peneiradas. Gente, não é para vocês desperdiçarem a clara, hein? E essa pele aqui que sobrou do ovo, nós descartamos. E agora vamos misturar bem. Agora vamos adicionar 3 barras de chocolate meio amargo. O ideal é que você use chocolate meio amargo. Assim a sua receita fica com um sabor especial. Agora vamos levar em fogo médio, até que esse chocolate esteja bem derretido e esse creme esteja bem homogêneo. Agora vamos levar o creme de chocolate em fogo médio. Sempre mexendo até derreter bem esse chocolate. Esse é o ponto perfeito do creme. Ele fica bem lisinho e bem grosso. Agora aqui para finalizar, vamos colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Vamos colocar no creme ainda quente mesmo. E vamos misturar bem. Pessoal, agora em um recipiente vamos adicionar o nosso creme delicioso de amendoim. E agora vamos espalhar bem. Vamos reservar. Agora vamos colocar o nosso creme de chocolate em uma travessa. Escreve aqui nos comentários se você prefere sonho de valsa ou ouro branco. Aqui todo mundo prefere sonho de valsa. Mas se você quiser que eu ensine uma delícia de ouro branco, deixe aqui nos comentários também, porque eu quero muito saber a sua opinião. Agora vamos reservar e utilizar só quando ele estiver bem frio. Agora vamos precisar de sonho de valsa. E vamos cortar ao meio. Aqui o meu creme de amendoim já está bem frio. Eu deixei esfriando fora da geladeira. Agora vamos decorar. Essa parte fica a seu gosto. Aqui eu vou dar uma sugestão. Eu vou pegar aquelas metades que nós cortamos e vou colocar por toda a volta da travessa. Vai ficar lindo, porque a travessa é transparente. Eu achei melhor deixar o creme esfriando fora da geladeira, porque daí ele não perde a cremosidade. Aí na hora de pôr o bombom é só dar uma apertadinha assim no vidro, que ele já adere. Aqui, para cobrir toda essa parte aqui da lateral da minha forma, eu usei 12 bombons cortados ao meio. Agora vamos reservar. Gente, agora vamos preparar o recheio. Aqui eu vou utilizar 7 sonhos de valsa e vou cortar eles menorzinho. Agora vamos pegar a travessa, que colocamos o creme de amendoim com sonho de valsa, e vamos pegar esses sonhos de valsa picadinho e colocar aqui no meio. Não precisa colocar tudo, porque vamos usar uma parte para fazer uma decoração bem bonita em cima. Agora é só pegar o creme de chocolate que preparamos e deixamos esfriar e colocar aqui por cima dos bombons. É muito importante você deixar esses cremes bem frios, porque senão eles amolecem o bombom e aí não fica uma sobremesa tão saborosa. Agora é a parte da decoração. Vamos colocar o restante do sonho de valsa aqui por cima. Essa parte fica bem a seu critério. Prontinho, pessoal. Agora, para finalizar com chave de ouro, vamos colocar um sonho de valsa aqui no meio da receita. Lembrando que o meu pacotinho de sonho de valsa já está bem higienizado. Pessoal, olha que delícia, que explosão de sabor essa sobremesa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.